Vamos ver quem que tá aqui ó, acho que já apareceu aqui de volta o outro aqui ó, tá aqui perto da gente Aquele sem foto lá, o Rogélio Esse corredor está batendo em tudo, a policial relata que os corredores estão destruindo propriedade pública Tô indo logo atrás de cima Nossa, eu não conseguia nem somiar, eles estavam me jogando no ar Tô chegando aí Eita, bate de frente com você Quebrou o carro dele ou não? Tá bom, ele tá E quebrou agora Que nois, ele tá bem ainda Hoje agora ele contou como se eu tivesse eliminado ele, eu só to aqui, né É, pra mim é por isso